Agora nós vamos jogar um jogo de verdade pra dar com o tamanco no tanque da moto dele Você quer jogar CS Gente, isso aí, velho, é coisa da vida como ela é, entendeu? Eu não sei arrumar, então eu aceito, assim Ai, cara, tem um cara morto, velho, dentro da A, velho É só, tipo, fuder o poder O que? Tá, vamos fazer isso, velho Que porra é essa? Mano, isso é... Mountie fighting the Holy Grail Boa saída Tem o céu, velho Tem saída no meio ou é o céu? É o último céu Boca! Tem um preso aqui comigo na B, velho Ninguém aqui avançado Dois pra B, dois pra B Tem dois aqui, velho Tem uma caminha lá pra trás Que? Eu lembro da mentira, meu Deus Gente, vocês estão entregando o jogo intencionalmente, só pra eu saber Não, vai ser o jogo Você vai pegar isso Vai precisando Mano, eu não entendi Por que que não plantaram dentro do bomba e seus boca de estofa do carai? Por que que vocês não foram pra B na hora que eu falei pra B? Mano, por que que vocês estavam perdendo tempo chupando o piruzinho um do outro? Vou bangar mais uma Vou bangar mais uma 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 Tem sapão, tem sapão na madeira Pega a pé vida Pune, você fica sambando igual imbecil Que pariu Que pariu, velho Tem mais sapão, mais sapão Esse foi facilmente o pior round já jogado na história do Counter Strike Provavelmente esse foi o pior Haldi administrado Meu Deus do céu Eu quase fechei a live Esse aqui é o problema Não, na ligação não vai ficar ninguém, cara É, mata, ué Ah, pô, Caiarão, né Por que eu, véi? Tinha três ali, cara A gente vai brilhar, meu filho Nossa, morri do boquete ali, guys Quase matei dois, mano Foi fantástico, viu Vai, guys Mano, eu tirei o 88 do cara Não, eu vou ganhar ele pra gente Porque eu tô irritado, véi Vem junto com o pai aqui, que o pai vai ganhar esse round pra gente Porque eu tô ousado, mentira É você que tem que ganhar, mano, eu não tenho noção do que eu tô fazendo com a minha vida, véi Esse é louco, né Ai, mano, mano, esse aí tá morto, véi Esse aí que eu deixei com 12 de vida, tá no bombe, véi E morreu Nossa, tem dois, véi, no sapão Entrei, entrei Caiu água, caiu água já, pô Caralho, como que ele não morreu, véi Como que esse cara não morreu Como Como Pode ter balão Se eles smokeram o meio, vai ter o fundo Cuidado aí Marcando Tem meio, fonte, 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 fonte Fonte, 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 fonte Meu Deus, velho Só menos 60 fonte Ai, caralho Foi Como é que era esse smoke aqui? Mano, essa foi facilmente a pior smoke que eu já vi na minha vida, mano Caminhou, caminhou Ó, ó, por que que ele tá morrendo? Tá morrendo por quê? Porque jogou igual lixo, entendeu? Ó aí, ó Tá vendo? Se tivesse feito a smoke tática, tinha vencido Só que não Essa smoke, Renato É pra você poder fingir que tem gente fundo E não vai entregar a posição, tá ligado? Lida, Lida Por um acaso, você acha que você tá jogando com alguém que sabe o que tá fazendo? Não, na moral Ô gente Será que é só eu que bebo? Não, assim Não era pra você ter atrapelado a minha posição Se você dizer que sim Paguei Ah, velho Tô descendo Cara, bagaçou Fune, faz teu nome, porque eu tô morto, my man É Como você... Eu tirei 27 do boquete, hein? Vamos, guys Como eu te firo? Ah, floreiro Floreiro Ah, ah Boga fundo, boga fundo, Rano Aua Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Pega o meu Pega o meu Pega o meu Pega o meu Não faço a menor ideia, velho Tá aqui, tá aqui A única é aqui A única é aqui Ah, ah, ah Mano, 69 invertido, eu tô muito confuso, velho Eu vou tentar pescar aqui Ah, mas existe uma possibilidade, eu já vi um vídeo disso É nojento, velho Eita Que nojo Ô, Lucão Ô, Lucão Mais um, mais um, mais um Faz o banheiro Tá Ô, Renato, o que eu não faço aí? Fala de cimento, hein? Ah, tá dentro da A Tem na A já Ah, isso que é foda, mano Quando os caras entrega a porra da Play, velho E acabam com... O cara, o cara, o cara O cara, o cara Para, seu desgraçado de merda Tá aqui, pariu, mano Os caras não conhecem o básico da NGF, mano Nem morrem pra mim, né, mano? Eu tenho... Fala pra dar uma 535 kills Não, eu levo a sério, assim, essa parada de NGF Mano, a maioria das pessoas, ela não dá o devido valor que essa arma tem Tem fundo Mano, quando os caras escutam o som do ta-ta-ta-ta, eles já começam a se desesperar, mano Os caras já sabem que o Renato tá vindo Eu roxei dele, né? Hummm... Tchau, só balão Mano, Renato, olha isso, Renato Pronto, peguei pro cê, mano Tá aí, ó Jogando, jogando Sobe, sobe, sobe Sobe a cor, Renato Sobe a cor, sobe a cor, por favor Mano, mas ela não é uma NGF, velho A NGF, ele droga Nossa, eu vou cobrar Cadê? Cadê a Menegev, mano? Cadê a Menegev? Cadê a Menegev, brother? Eu não sou esse Mano, eles não vão vir B, velho Se eles não vierem estourando, eles vão perder a B sempre Porque eu tô louco, entendeu? Eu tô bravo Te far de doido que o pau te acha Peguei Mata, velho Se você sabe onde é que tá o cara Caralho, eu tenho que fazer tudo, mano Mano, eu tenho que fazer tudo nesse jogo Quem sapão? Relaxa, amorzinho Nossa, o cara conseguiu me acertar, mas eu não tirei nada dele Acabou, mano, a B deles, guys, a B deles Eu sem NGF, não tem como, meu time Olá, olá, olá Peguei Meu Deus, Zé Meu Deus, Zé Não tem nada Mano, eu fiquei um pouco desesperado, guys Porque eu morri Mano, nunca confiei, mano Sempre critiquei, mano Porra Bida, como que você testa o som no palco, Bida? Pô, céu Ah, no palco? Ah, mentira Você fica teste, teste, som Você faz o que? Você se mata Brasil, um, dois, três Fica aí pra lá Hoje estaremos testando porque nós temos narração pela frente Eu não quero nunca mais jogar com o Lucão, mano Ele intencionalmente me matou Eu não posso nem xingar esse filha da mãe Mano, eu sandei na tua mãe Mano, eu sandei na tua mãe Tô sando xingar, meu mesmo, quero falar com o Sando, meu mesmo Diga, meu mesmo Meu Deus, Zé Tô só bom, velho Que ridículo, brother Pô, lixar esse Tomando bomba, velho 57, né Tomando Moral mesmo, velho Melhor recado é a porra do time, acabando essa Nossa senhora desse cané Ela tava ali ainda, tem banheiro Fundo, fundo, fundo Balão é nosso Ah, mano, vai se foder, mano Achei que o cara tava lá pro fundo, o desgraçado da camisa negra tava ali, mano Primeiro round da história Desgraçado do caralho E do boca de estopa Imbecil Desgraçado Boca de estopa Tá que pariu, mano Nervosis da porra Não, tô falando, tô falando Depois que eu tenho um ABC aqui na frente, mano Daí vai começar o bate-papo E aí? Eu vou errar o tiro aqui, velho Tô sentindo isso Tô sentindo que eu vou errar essa bala Errei o smoke Ou não Esgote, esgote, esgote Esgote, esgote Nossa, mano Tem um cara da... Smocar aqui É com fuga ou fuga? Tem que se ver Tem menos 95 Cara, eu miei os caras Os três tô entrando bombe Meu Deus Boa caralho É, não liga, liga, saiu Matei o balão Tem que ligar Matou lá, Rick Ah, passou, velho Passou no boquete lá, mano Contando bem Nossa senhora Cara, nunca confiei, mano E ó Chegamos até aqui, mano Boa porra Música